Oi, com licença, tudo bem? Tudo bom? Posso me sentar? Eu já sentei, né, galera? Ok, posso começar? Pode, por favor, quando quiser. Atenção. 3, 2, 1... Olá! Meu nome é Denis Fonseca, eu tenho 29 anos. Eu sou ator desde os meus 8 anos. Eu já fiz diversas peças amadoras. O meu nome é Denis Fonseca. Oi, você repetiu o seu nome. Não, mas eu acabei de sentar. Sim, mas você repetiu o seu nome. Tá, ok. Começa de novo, então. Tá bom, vamos começar de novo, a atenção. 3, 2, 1... Olá! Meu nome é Denis Fonseca, eu tenho 29 anos. Eu sou ator desde os meus 8 anos. Eu já fiz diversas peças amadoras. O meu nome é Denis Fonseca. Oi! O que foi dessa vez? O seu nome. O meu nome é Denis Fonseca, prazer. Sim, você tá repetindo o seu nome. Não, desculpa, mas é que eu realmente não tinha falado o meu nome. Não, você tinha falado o meu nome. Não, mas é porque toda vez que eu tento, você fica me interrompendo. Aí você me... Tá vendo? Tá vendo? Ok! Ok. Eu não vou falar mais nada. Não, não, não. Eu tô me concentrando agora. Você me atrapalhou. Eu acabei perdendo o que eu tinha pra falar. Você me atrapalhou. Eu acabei perdendo o que eu tinha pra falar. Você me... O que que foi, meu Deus do céu, agora? Você tá começando a repetir de novo. Não, você que tá aí repetindo, falando que eu tô me repetindo. Pelo amor de Deus, gente, isso é loucura. Não, loucura é o que você tá fazendo. Não, ok, ok. Então, ok, eu vou começar tudo de novo. Tudo de novo? Nem pensar, eu não tenho tempo. Olha só, a senhora não precisa gritar comigo, ok? Estamos aqui numa sala fechada, um de frente pro outro, uma coisa intimista. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo. Não há necessidade de berro, ok? Não há necessidade de elevar a voz, ok, pessoal? Então tá? Então vamos lá? Todo mundo concentrado, posso ir? Ok. Ok? Então tá. Não tem o menor problema, eu começo de onde eu parei, tá bom? Ótimo. Então tá. Três, dois, um... Olá! Olá! Olá, meu... Gente, desculpa. Desculpa, mas eu esqueci completamente o que eu tinha pra falar. Não, é essa vida corrida, né? É tanta coisa na cabeça, é tanta coisa pra fazer, né? A gente acaba esquecendo algumas coisas, né? A vida é assim, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo é assim. Você é um doente. Você me chamou de doente? É isso? Eu achei desnecessário isso, ok? Olha só, gente, eu vou me levantar, pois eu estou sendo insultado. Insultado, eu vou me levantar. Desnecessário! Insultado! Desnecessário! Eu vou me levantar. Ok, gente, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, não. Não, não, por favor, por favor. Desnecessário, obrigada. Só mais uma chance, por favor, please, please, please. Só mais uma chance. Ok, última vez. Opa, obrigado. Você não vai se arrepender, ok? Ok? Vamos lá, galera. Galera, dessa vez, dessa vez vai... Atenção! Ok, ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três... Olá! Então, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo a todos. Eu nasci de casa. O que foi? O que foi, gente? Eu esqueci alguma coisa. Ai, vai, vai, vai.